Boa, Gino. Bora, Gerônimo. Vamos treinar também, Gerônimo. Isso aí. Vamos cair agora pra direita, tá? Na esquiva lateral, hein? No três, tá? Um, dois, três. Partiu. Isso. Não erra não, meu Deus. Do outro lado, né? No três, hein? Um, dois, três. Foi. Voltou. Isso aí. Agora vai descer na esquiva lateral, vai subir na benção. Fazer primeiro, Ingrid, pra poderem verem, tá? Só Ingrid faz, ó. Desceu pra lá, Ingrid, vai. Subiu de benção. Aí outra perna. De novo. De novo. E a perna, aí quando você bater a benção, a perna volta lá atrás. Desceu, foi. Com essa mesma, subiu lá atrás, ginga. Isso. Beleza? Pode fazer? Então vamos lá, Geisa. No três, hein? Um, dois, três. Desceu. Benção. Lá atrás, na posição. Isso. Do outro lado, hein? Um, dois, três. Isso aí, galera. Beleza.